O Riacho Fundo é nome de cidade e também de um dos córregos mais importantes que abastecem o Lago Paranoá. E ele está sobrevivendo apenas por um fio. Tem lixão às margens do córrego e esgoto sem tratamento despejado dentro da água. A gente está na entrada do Parque Ecológico do Riacho Fundo. Aqui logo ao lado já tem uma plaquinha dizendo que é proibido jogar lixo em túlio. Mesmo assim, a gente já encontra aqui na entrada bastante lixo no chão. A gente vai lá pra dentro pra ver como que está a situação perto do córrego. A gente mostra pra vocês. Nem chegamos no córrego ainda. A gente está no meio do caminho e parou pra mostrar isso aqui, ó. Muito entulho. Ali do lado tem uma espécie de lixão. Na frente dessa placa, proibido jogar lixo ou entulho. Chegamos no córrego do Riacho Fundo e olha só o que a gente já encontrou. Esgoto sendo despejado diretamente no córrego. O cheiro é muito forte e a gente consegue ver a poluição do córrego até pela cor da água. Muito escura. E o mais triste é que essa área tem uma natureza muito bonita que tem até uma queda d'água. Os moradores costumavam vir até aqui pra tomar banho, só que hoje em dia é impossível. Além do cheiro muito forte, não tem como entrar nessa água. Inclusive, de acordo com especialistas, só uma espécie de peixe conseguiu sobreviver aqui nesse ponto do córrego, que é o bagre. Isso porque ele não precisa de muito oxigênio pra viver. Por isso que ele conseguiu. Porque os outros peixes mesmo, aqui nesse ponto, já morreram. Pra tentar aliviar um pouco a situação, o Estefânio tem um grupo de voluntários que recolhem o lixo do córrego. Uma atitude que ajuda e muito, mas o caminho ainda é longo. A gente tá perdendo tudo. As plantas, os animais, né? Esse local aqui super agradável, que poderia ser um local ainda pras pessoas contemplarem, vir aqui curtir. Esse local de uma forma bem natural. Porque a gente vive um dia a dia tão estressado, aqui seria um local pra gente recarregar as baterias, né? A gente se reencontrar como ser humano, mas infelizmente... É, infelizmente, o Riacho Fundo sofre com lixões na cabeceira e a pressão do crescimento desordenado da cidade. Um risco pra natureza e pra própria população, segundo o professor Helber, da UNB. O problema dessa água escura, da água mal cheirosa, é também aquilo que você não vê. Essa água tá cheia de patógenos, essa água tá cheia de poluentes, tá cheia de doenças, tá cheia de contaminantes. E isso vai no Lago Paranuá. E se você comparar o custo do tratamento da água, por exemplo, da captação de água de Santa Maria, que vem do Parque Nacional, que é o tratamento de água, que vem dessas áreas que estão afetadas, o custo é muitas vezes maior. Bom, pela situação que a gente encontrou lá, não parece, mas o João Fagundes vai explicar pra gente. João. Oi, Simone. Pois é, a gente tem resposta da agência que regula a qualidade das águas aqui no DF. A agência disse que coleta a água do Riacho Fundo de três em três meses. E o Ibram também falou que faz operações de fiscalização na região. Também disse que já detectou locais poluídos no córrego e que serão tratados assim que for possível. Essa é a resposta oficial. Mas não adianta nada o governo fazer a parte dele, né, Simone, se não houver conscientização, se a população não contribuir e deixar de jogar lixo nas nascentes e nos córregos. Fala muito isso aqui. Tem que ser das duas partes, não dá só pra cobrar. As partes em acordo, tudo caminha melhor, Simone. Exatamente. Pelo bem de todos. Obrigada, João.